Música Meu senhor, meu rei, meu pai Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Porque eu sofri como eu sofri Meu Deus, por que eu não sei andar sozinho? Apesar de quanto tempo eu andei Apesar de quanto tempo eu fiquei Sem sua luz Meu senhor, meu rei, meu pai Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Porque eu sofri como eu sofri Meu Deus, por que eu não sei andar sozinho? Meu Deus, por que eu não quero nunca mais viver sem tua presença Sem sua luz Isso aí O que euальное Que eu olhos Meu Senhor, meu Rei, meu Pai Eu não quero nunca mais viver sem Tua presença Porque eu sofri como eu sofri Meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Mas por quanto tempo eu andei Há quanto tempo eu fiquei Em sua luz Sem ameaça, porque eu não quero nunca mais viver sem Tua presença Eu não quero nunca mais viver sem Tua presença Eu não quero nunca mais viver sem Tua presença Eu não quero nunca mais viver sem Tua presença Porque eu sofri como eu sofri Meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Meu Deus, não quando tempo é um day I'm once and never will forget Deixa o meu luz Me faz Viva luz Me faz permanecer Viva luz 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 Diva luz Só da sua mão pro céu, quem tá cheio do Espírito Santo E dá um grito aí, meu filho É Essa noite é noite de Deus na sua história Ele está presente aqui nesse lugar É a laje É a voz Se inscreva. Se inscreva.